Música 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 A CIDADE NO BRASIL Não é? Não é? Eu não conheço. Eu não conheço. Eu não conheço. Isso é um homem. Como você vê, alguém vê. Não. Você não quer dizer? Não quer dizer? Você não quer dizer? Quem? Você não quer dizer que você está em casa. Não. Ok, mas o que é? Deixa de uma mais é uma vez. Ok, e vamos lá, vamos lá. Começamos. Só, como disse? Saiba a todos. Depois de sair do dia do dia. Não está assim nessa hora. É isso aí, mas vamos fazer tudo, vamos fazer tudo. Vamos fazer tudo, vamos fazer tudo. Vais, vamos fazer dinheiro para fazer dinheiro. Agora eles vão fazer dinheiro. Vamos, vai. Não é dinheiro. Vou fazer dinheiro aqui não é dinheiro. O que é que vem aqui? O que é? O que é isso? Das são muitos, então, vim, eles percaem. Então, vim aqui. Eles chegam lá. Todos vocês podem ser rindo. Vocês querem ser rindo? Olá, Luiz. Os residentes, neste ano com eles, eles podem falar eles. Eles poderiam falar eles em casa. Vocês, não tem ninguém aqui? Eu vou deixar todos. Next lugar. Ok, vamos. Vamos. Eu estou aqui. Como eu estou aqui? Eu estou aqui. Não estou aqui, senhor. Você está aqui. Eu estou 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 aqui braga. Isso dizemos que eu posso dizer. Vai voar indignificar eu caso, eu vouemer. Não tem nada, senhor. Tarei a�� mph. Ele não é? Não? Não. Eu sou da. TudoGH thing. Agora eu não faço esse peso. Conquciente-ό! Eu falo, meu amigo. O que é isso? 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 O que é? 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 O que? O que é? O que? O que é? O que é? O que é? O que? O que é? O que? O que é? O que é? O que é? O que é?